Como é que surgiu a ideia de fazer este livro? Olha, a ideia surgiu por intermédio da Virginia Coutinho, que lançou o desafio a mim e aos outros autores para construirmos este livro, à qual eu agradeço desde já pelo convite. E, portanto, a ideia surge da Virginia, de construirmos um livro que pudesse ajudar pequenas e médias empresas a utilizarem o marketing digital como uma estratégia para os seus negócios. Então, daí o surgimento da obra. Qual é a sua parte e o que é que podemos esperar? Então, o meu capítulo é sobre SEO, a otimização para motores de busca. É um processo que envolve, entre outras coisas, a otimização de sites, a parte da análise de palavras-chave, de marketing de conteúdo e, principalmente, a parte mais importante de tudo é entender o que é que as pessoas pesquisam e como é que elas pesquisam para que, quando construímos ou produzimos conteúdo, possamos escrever sobre coisas que as pessoas realmente pesquisam. É um capítulo bastante técnico, mas que, acredito, pode ser uma grande mais-valia para qualquer empresa. Está bem. Obrigado.